Quem te vê passar assim por mim Não sabe o que é sofrer Tem que ver você assim Sempre tem que contemplar o sol do teu olhar É de você voar na certeza de amor E achar nada Pois em ter teu carinho Eu me sinto sozinho E num fogo em solidão Oh Ana Julia Oh Ana Julia Não acreditei na ilusão De ter você também É o momento da minha visão O nosso destino Passando o dia a te esperar Você sempre muda Quando tudo tiver fim Você vai estar no cara Um homem sem carinho Será sempre o espírito Dentro do meu coração E num fogo em solidão Oh Ana Julia E num fogo em solidão E num fogo em solidão Eu me sinto do meu coração Quem me é só E num fogo em solidão E num fogo em solidão E num fogo em solidão Eu sei que você já não quer o meu amor Eu sei que você já não gosta de mim Eu sei que eu não sou quem você sempre sonhou Mas vou conquistar o seu amor todo pra mim Eu sei que você já não quer o meu amor todo pra mim Eu sei que você já não quer o meu amor todo pra mim